Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o novo cartão PicPay. Temos novidade, é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, o PicPay disponibilizou no seu site e está enviando e-mails para alguns inscritos do canal também e também já está disponível o PicPay Card disponível no site para entrar na lista de espera. Agora você diga seu CPF, seu nome, seu telefone, seu e-mail para entrar na fila. Portanto, já começou a onda dos cartões PicPay sem anuidade. O cartão é sem anuidade e você poderá usar ele como forma de cashback. 5% volta para você nas transações com o cartão. O cartão é emitido pelo banco original. Agora está confirmado. O cartão é emitido e patenteado pelo banco original. Será o original o controlador deste cartão. Será o original também o detentor da análise de crédito deste cartão, Mastercard PicPay. O cartão é private label, ou seja, um cartão em parceria com o banco original. Na verdade, o PicPay é do banco original, então o cartão também já entra no nicho de cartões do banco original, conforme eu estou mostrando no contrato com o banco original. O cartão será a modalidade débito e crédito. Você pode ser aprovado só no débito e pode ser aprovado no débito e crédito. Você terá aí até 5% de cashback. Portanto, terá regras para receber este cashback. O PicPay Card é um cartão internacional e ele é emitido pelo banco original, mas ele será um cartão private label que terá, então, a múltipla função débito e crédito. O cartão é senoidade e não tem tarifa alguma. O cartão, conforme vocês estão vendo na tela do vídeo, ele tem aí a tecnologia contactless por aproximação, tá? Atrás do cartão, vocês estão vendo aí, terá o nome, o número do cartão, a validade e o código de segurança e os telefones para contato, no caso do PicPay, tá certo? O cartão vai aparecer para vocês logo abaixo em adicionar dinheiro, tá? Vocês estão vendo aí a imagem na tela do vídeo? Então, o cartão será emitido como débito e crédito. Ou, se aprovar só débito, será só débito. E se for crédito, também débito e crédito. É como se o PicPay se transformasse em um grande banco digital, concorrente dos seus rivais aí. Na verdade, é um arranjo de pagamento, como os demais, por ser aí uma conta de pagamento, que o PicPay é uma conta de pagamento, na qual você pode fazer com o PicPay, pagar usando cartão, você pode usar o saldo para fazer pagamento via QR Code, transferir dinheiro, receber dinheiro, os amigos podem enviar dinheiro para você, você pode pagar conta de água, luz, telefone, boletos, da forma que você quiser, e você pode sacar dinheiro também via QR Code nos caixas 24 horas, e recebendo o cartão, com certeza, com o cartão também, você poderá usar os caixas 24 horas para usar o débito, para saque, o crédito também. Conforme você usa o cartão, você também terá a fatura na qual digital para pagar, tá bom? E o limite não foi informado o mínimo e nem o máximo. No entanto, no contrato que eu estou mostrando para vocês, nesse pedacinho do contrato, ele fala que o limite é válido por 30 dias e pode ser renovado pelo banco original, como também no contrato fala que o banco original pode reduzir o limite, como também pode aumentar o limite conforme análise de crédito. Se o cartão for usado de forma irregular, eles podem também retirar o limite do cartão, até mesmo cancelar sua conta do PicPay, tá certo? Então, eu conversei com o pessoal do PicPay pela central quando me ligaram referente ao meu saldo PicPay, e aí eu perguntei para um atendente quando começaria, então, a emissão dos cartões. E ele falou que agora, em dezembro, começa, então, a emissão dos cartões. Acredito eu que seja verdade, uma vez que agora o site está mais claro, o contrato já existe no banco original, então, com certeza, começa a sair agora a onda dos cartões PicPay internacional, sem anuidade, mais um concorrente no mercado. Agora é a hora. Quem está afim de pedir um cartão de crédito sem anuidade e tem um score aí mediano, talvez seja a hora de você pedir, uma vez que eles querem ganhar muitos clientes para inchar sua carteira agora no mês de dezembro, né? Então, seria a hora, assim que deram o start, começam, então, a pedir os cartões para você ser um dos primeiros a solicitar o cartão do banco original que será emitido, então, com a marca PicPay, no caso, cartão Private Label, tá certo? Gente, eu espero que vocês, então, tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo! Fique com Deus!